E aí, camara do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de EPS 2017 A nossa Master League aqui no Santos E vamos que vamos que o barato tá louco Final de campeonato, reta final As últimas 7, 8 rodadas Vamos dar uma olhada aqui quantas fotos certinho Pra não falar a informação errada, né, Nandão? Vamos lá, ó, seguinte Último jogo a gente venceu e empatou Mano, a gente já tá 4 rodadas sem perder Voltamos a uma boa fase novamente Até que enfim, né, tava na hora, né, Nandão? Depois só tomar couro, só tomar taca Voltamos a vencer nessa bagaça Tá aí, ó Vencemos 3x1 o Botafogo Vencemos o Corinthians Que era um grande rival Que a galera ia pegar sempre no meu pé Que eu não consegui ganhar o Corinthians Agora eu consegui Ganhamos o Cruzeiro E empatamos com o Flamengo Hoje, temos o Esporte de Recife Lá na casa deles E o América Mineiro lá na casa deles São dois times que tão brigando Ó, o Esporte tá em quinto colocado, velho É um time bom Tem 13 vitórias no campeonato E o América Mineiro tá lá embaixo Então, a opção é vencer esses dois times Se a gente vencer esses dois times Pode ser que a gente passe a liderança do Grêmio O Grêmio tá com 61 pontos Então são 4, 5 pontos de diferença Então, cara É torcer pro Grêmio tropeçar Que eu acho bem difícil E, bom Vamos lá, então Vamos tentar vencer agora essa bagaça Partiu Jogar contra o Esporte Tá legal o nosso timão aqui Molecada, é o seguinte, cara Todo dia, ao meio-dia Agora tem Master Liga pra vocês Não se esquece de entrar todo dia no canal Mano, por favor, velho Ativa o sininho, mano Ativa o sininho do YouTube Que tem muita gente me cobrando vídeo E eu já tô postando, tá ligado? No Facebook Toda hora tem alguém me perguntando Mandão Vai postar Master Liga hoje? Vai postar o Mestrelato hoje? Mano, eu posto todo dia ontem mesmo Muita gente me perguntou Mandão, cadê a Master Liga? Velho, eu postei a Master Liga ontem É só você olhar todo dia Meio-dia no canal E todo dia As 18 horas Que vai ter o Mestrelato Então não se esquece Ativa o sininho E mesmo assim Entra no canal Pra você ver Ver se lançou o vídeo ou não Beleza? Então vamos lá É uma coisa boa também É me seguir no Facebook Se você não tem Dá uma olhadinha aí embaixo Na descrição Tem meu Facebook Qualquer coisa é só pesquisar Lá, Nandulek Brasil E tá lá o meu Face Beleza? Vamos dar aquela mexida marota Aqui, velho Deixa eu ver quem que a gente tem Vou colocar o Renatão aqui De boa Bruno Henrique tá mal fisicamente Vitor Vitinho Nossa, os nossos dois atacantes Tá mal, velho Eu não tô nem aí Vai ter que jogar os dois assim Depois a gente mexe Porque eu não posso ficar sem os dois Mano, os dois são os principais jogadores do time Então vamos ter que jogar assim mesmo Depois Eles jogam os 45 minutos primeiro Os 45 minutos primeiro Depois Se tiver feito um resultado Aí eu tiro os dois E coloco o Viseu E coloco o Neilton Coloco o Sassá Enfim Eles precisam jogar Porque os caras É os principais do time, né? Já peço pra você ir deixando seu like Logo de cara Mano, a gente vai começar a ver Negócio de contratação Preparação de elenco Já pra próxima temporada Já que estamos no fim da temporada Começar a planejar a próxima Começar a planejar Tá na hora de começar a planejar O futuro aqui Porque o futuro, moleque Tem que ser com título, viu? Essa temporada é mais de adaptação Classificação pra Libertadores Que eu disse que era obrigação E aí a próxima temporada Eu quero o título Eu quero ser campeão da Libertadores Pelo Santos Ou campeão brasileiro Os dois pra mim Estarem de bom tamanho Pra isso a gente precisa É claro O nosso elenco tem muita mudança Pra ser feita, cara Na minha opinião A gente precisa reforçar Em todas as posições do elenco A não ser o ataque Que eu acho que Não sei Vamos ver Vamos ver como é que vai ter Como é que são as opções do mercado, né? Começa a comentar aí já Contratações pra gente fazer Mas não coloca jogadores Muito conhecidos Muito conhecidos Sabe? Tipo Neymar Tcham Ronaldo Não Coloca um jogador Que cabe no nosso orçamento Que cabe no nosso elenco Que é jogadores Que tem potencial Jovens Beleza? Então vamos lá, moleque Vamos lá Partiu Jogar contra o Sport aqui É fora de casa Mano, tem que ganhar Tem que ganhar Lucasinho jogando bem Nos últimos jogos, hein? Olha o Vitinho Passa, Vitinho Vitinho Fiquei esperando ele passar Não passou, velho Boa bola Sobrou Vitinho Perna direita Nossa, velho O louco Pênalti O juizão Deu aquele pênalti Mandraque pra nós Ih, a torcida do Sport Vai à loucura, hein? Torcida do Sport Tá quase invadindo o gramado Pra pegar o juiz De porrada, moleque Vamos ver se foi mesmo, molecada Eu quero a opinião de vocês Aí se foi pênalti Ou não foi Nossa Ah, mano Não sei não, viu? Eu, pra ser bem sincero Com vocês Não achei Comenta você no comentário Tem que ser sincero, né, velho? E eu não sei Bater pênalti no pés, não Vamos ver Lucas Lima É ele mesmo que é o batedor Nessa bagaça Como é que... Ah, agora eu aprendi Tem a flechinha aqui Partiu Lucas Lima Pé direito Pé direito não Pé esquerdo, mandão Que burrice, mano Pé esquerdo Dá lá um a zero Lucas Lima Tô aprendendo a bater pênalti, velho Não tô aprendendo Mentira, não tô não Eu fizesse na cagada mesmo Eu achei aquela redondinha ali Que marcou Ele bate a bola E fui e bati Tá lá dentro Um a zero Lucas Lima Lucas Lima, hein? Lucas Lima A gente não vendeu por 100 milhões Eu quero ver agora Nesse fim de temporada A gente consegue vender ele Por um pouquinho mais, mano Eu quero pegar mais ou menos Uns 120 milhões No Lucas Lima É o que eu quero vender ele agora Claro, se a gente conseguir vender Se não vender também Deixa ele aí pra disputa Da Libertadores Beleza? Tá lá, mano Um a zero pra nós agora Aos 22 minutos do primeiro tempo Boa, moleque O Caleri Vamos passar Vitinho Ó o Vitinho Passa alguém, velho Caramba, ninguém passa O Vitinho fica com a bola Esse Vitinho é monstro, mano Boa Agora sim passou O Zeca Chegou o levantamento Era no segundo pau Saiu bem Vem o goleirão Agenora ali Ficou com ela O Caleri O Caleri Até agora não recebeu Uma oportunidade boa, sabe Pra bater pro gol mesmo Até agora não foi Boa Esse Thiago Maia é monstro, velho Como joga o Thiago Maia Quem aí tem o Thiago Maia Na sua Master Liga? Comenta aí embaixo Pra gente ver Olha aí a tentativa do esporte Calma Ó Vamos meter o pé daqui Antes de não é fazer cagada Vixe Meti o pé mal pra caramba, hein Mal pra caramba Eu quero ver quem tem O Thiago Maia aí E quem tem o Thiago Maia Na Master Liga, velho Comenta aí Às vezes eu não consigo Na verdade eu não Não respondo todos os comentários Molecada, é impossível, cara Recebo mais de mil comentários Em todos os vídeos Tipo assim É Juntando todos os comentários Durante o dia Em vários vídeos que eu já lancei Dá mais de mil comentários diários Então não tem como Eu responder todo mundo Mesmo se eu Mano Ficasse o dia inteiro respondendo Eu não dava conta Então Realmente me desculpe Não tem como responder os comentários Mas eu leio todos Eu fico com o celular o dia inteiro Lendo o comentário Eu vou na fila de um banco Eu tô lendo o comentário Eu tô no mercado Na fila do caixa Eu tô lendo o comentário Então em qualquer lugar Assim Na hora eu tô no banheiro Dando aquela cagada marota Eu tô lendo o comentário Então Tipo assim Toda hora eu tô lendo o comentário Pelo celular Bom O Caleri não foi bem Eu vou colocar o Felipe Vizeu Ele mete gol Então vou meter o Felipe Vizeu ali O Vitinho deixa mais um pouquinho Tá jogando até bem Então vamos lá Vamos pro segundo tempo Tirar o Caleri Tava cansado O Vitinho também tá Mas o Vitinho Aguenta mal um tempinho Vitinho Aguenta mal um tempinho Véi Vambora moleque Vambora Que o segundo tempo inteiro ainda Olha aí O chute Vladimir Goleiro reserva ali Dando conta do recado A molecada pede pra me contratar Um goleiro reserva Eu não sei cara Eu acho que de goleiro A gente tá legal Eu quero a sua opinião também Sobre goleiro Se você acha que o Santos Deve contratar goleiro Pra próxima temporada É vocês que mandam na parada aí Vocês acham que deve Ó o Vitinho bem colocado Fazendo o pivô ali Passa Passa O Zeca Esse Zeca também é um ótimo lateral Ó Nossa Ele tá linda Aí caguei E eu acertei em cima Vitinho Boa moleque Chegou Zeca Ai 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 Caramba Vamos Vai sobrar com nó E não vai bichinho Eu vou aproveitar pra mexer Então molecada Já que a gente deu esse ataque aqui Eu vou tirar o Lucas Lima Que já deu uma cansada Vou colocar o Bosquilha Bosquilha pra jogar Eu acho que vou tirar o Vitinho Eu tô em dúvida se eu tiro o Vitinho Mano Eu espero mais um pouco Não Eu vou tirar o Vitinho E colocar o Gabigol Então Vamos lá Vamos mexer Fazer as últimas substituições aqui Espero não perder aqui né mano Espero não tomar o empate aqui agora Lucas Lima Vitinho Boa tabela Boa tabela O Viseu botou nas costas Vitinho Perna esquerda Pra fora Pegou na veia essa mano Pegou na veia Foi pra fora Pegou no pé esquerdo do maluco ali Perna esquerda Porque ele não é tão bom né O problema é esse O problema é esse A jogada foi bonita Fui levando Levando com o Viseu Mas beleza Se fosse o Gabigol Ele tinha mais chance Porque ele é canhoto né Agora vai entrar o Gabigol Bom O Juizão resolve acabar O jogo bacana Muito bom 1x0 pra nós Molecada Vamos que vamos embalar agora Vamos embalar agora 1x0 conseguimos ali Num pênalti E beleza Tá lá 1x0 Vamos agora América Mineira América Mineira Pra nós ganhar né velho Os caras estão brigando Pra não cair Também tem isso né Quando os caras estão brigando Pra não cair O bagulho é louco Ainda bem que aqui não tem Rebaixar Imagina Esse é massa Se tivesse série B E rebaixamento No PC eu acho que tem como Ter essa parada Não tem Com patch Essas paradas Mano eu vou comprar um PC novo Agora mais pra frente Aí a gente Começa a fazer uma Master League Num PC com patch Tudo certinho Série A, série B Aí fica massa hein Imagina Aí vai ficar show hein O WhatsApp bombando Do Nandão aqui ó Beleza É Parece que o Vitinho Quer continuar jogando O Vitinho tá ganhando moral Olha molecada Eu Deixa eu ver só rapidão O WhatsApp aqui Que eu acho que é da Peste em BR Mano É o seguinte A galera sabe que a gente tem O grupo Peste em BR Que a gente fez Dos youtubers de PES E parece que vai ter Um campeonato Do Peste em BR E a gente vai participar Então Eu não tenho certeza Eu não posso revelar Muitos detalhes pra vocês Mas mais em frente Eu faço um vídeo Só pra falar sobre isso Mas parece que vai rolar Um campeonato da Peste em BR E é isso mano Não tenho mais informações Logo logo eu passo pra vocês Beleza Vamos lá O Leo Cittadini recebeu Proposta de 9 milhões Cara eu não vou utilizar O Leo Cittadini Só que eu vou pedir mais É Vamos mostrar os termos Eu já pedi Acho que eu já pedi Mais umas 3 vezes Pro Leo Cittadini Não foi Isso aqui eu já fiz Uns 3 vezes Essa negociação aqui Vamos lá Vamos avançar Contra o América Que isso aqui Carreira de técnico Eu resolvi proposta mano Vamos ver O Atlético Mineiro Nossa um baita Era um time mano Atlético Mineiro Tem um timaço Pediu pra mim Pro Atlético E aí moleque O que vocês acham Eu vou deixar A critério de vocês Aí viu Eu não digo não Não Porque não sei O dia de amanhã Quem sabe né Vamos lá pro jogo Contra o América Mineiro então moleque Bom aqui tá o nosso time Cara o Vanderlei de novo Tá mal fisicamente E goleiro Você sabe como é né Goleiro ou ele tá 100% Ou não dá mano Não dá pra arriscar Então vamos colocar o Vladimir Ih o Vladimir também tá mal Ixi vou ter que colocar o João Paulo Então coloca o garoto João Paulo Pra jogar Estrear ali Primeiro jogo dele O nosso zagueiro Nossa Nosso melhor zagueiro ali Gustavo Henrique Tá mal fisicamente também Vamos ter que dar uma chance Aqui pro Lucas Deixa eu ver se tem Ah tem o garoto da base Então Nogueira Nogueira Vamos dar uma chance pro Nogueira Que a galera gosta desse Nogueira aí Eu também gosto Acho um bom jogador ali Bruno Henrique de volta Tiago Maia Lucas Lima Vitor Vitinho E Caleri É o time tá tranquilo Tá bacana Então partiu moleque Partiu Pro jogo contra o América Mineiro Jogão hein Jogão hein Fora de casa Quem sabe nós dar uma goleada aqui Calma Vamos com calma também né Vamos prometer goleada não Que senão não vem Aí lascou Beleza Tá valendo aí a peleja A peleja Tá valendo Primeiro tempo rolando nessa bagaça Obrigação vencer hoje Nem vi se o Grêmio perdeu ou não Na última rodada Nem reparei Até esqueci Tem que focar no nosso futebol Esquecer o Grêmio Se uma hora ele se tropeçar A gente tem que tá bem Então Vamos nos preparar Vixe mano A América Mineira tá belando Igual o Barça Moleque Lá dentro tira daí Mano Tive que se dar de bicudo Eu me atrapalhei todo com a bola ali Caramba O América é chegando lá dentro do bagulho Vamos lá Vamos lá Perdi a bola aí para o Henrique Olha o América chegando Vai entrar Nossa Que isso amigo Que jogo América Mineira Chegou com um Tá jogando demais Michel Michael Eu não sei se é Michael Michel Michael Não sei como é que se pronuncia O mundo maluco aí Ó Bruno Henriquez Jogando errado Um erro né mano Um erro de saída de bola Ali não pode acontecer Quando acontece Deixa nosso time Numa Numa condição muito triste Mas beleza 1x0 Vamos buscar esse resultado E agora Ah véi Acabou o primeiro tempo Moleque Nós não conseguimos fazer nada Primeiro tempo A América Jogou de um jeito ali Que não conseguiu Deixou a gente fazer nada Bagulho Tá louco Conseguimos fazer Ah que vergonha Eu vou mexer mano Vou mexer Porque eu preciso ir pra cima Então eu vou mudar Até a formação Mudar até a formação Eu vou tentar ir com 3 atacantes E Acho que é o que eu vou fazer aqui Pera aí Deixa eu tentar Deixa eu tentar dar uma mexida aqui No bagulho Aqui no rolê Aqui ó Deixa o meio de ligação Coloco o Thiago Maia Bruno Henrique volante Vitor não Coloco o Lucas Lima aqui E aí eu vou até tirar o Vitor E vou colocar o O Gabigol mano Colocar o Gabigol pra jogar Segundo atacante aqui Caleri Segundo atacante Caleri não Vitinho Beleza Vamos lá então Vamos pro jogo assim Com 3 atacantes agora Pra ver se a gente vira É tudo ou nada Vamos pro tudo ou nada Não tem nada a perder mesmo Tamo perdendo já Então vambora Partiu Nossa que toque Nossa véio Comecei cagando já no toque O América toca muito ligeiro Olha ó Tão de frente Já chegou de frente Passou Passou por mais um Bateu João Paulo Que isso mano Que goleiro véio Defendeu Tirou o perigo ali Vambora 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 pra cima Ô bosta O Galeri não consegue ficar de pé mais O time não responde Porra bicho Vamos 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 Gabigol E o passe pro Vitinho Terminou Vitinho Sai daqui bro Sai daqui Vamos que vamos Empatando essa bagaça Vitinho Capitão do time Taca faixa de capitão A tabela ali A saída errada do América A gente aproveitou Pro Nenic ali ó Dando pressão alta Jogando a pressão alta Olha que toque do Gabigol Que toque do Gabigol Finalização top do Vitinho Nossa Vitinho faz muito gol né Vitinho Artilheiro do time na temporada Tá lá dentro 1x1 Vamos que dá tempo de virada Vamos que eu vou buscar essa virada aí Vamos ver o que vai dar Eu acho que dá tempo velho Eu acho que dá tempo Galera e bom passe do Galera Olha a jogada Chegou Vitinho Perna direita Tá lá dentro O nosso time é monstro O Vitinho é monstro Vamos buscar a vitória Vamos Beleza Vamos buscar a vitória Tá lá Vitinho velho Vitinho é monstro Segundo gol dele Tamo lá Tamo lá Mano Que jogo velho Jogo difícil pra caramba O América Eu achei que nós ia golear nesse jogo Que nada Que nada O América deu um baita de um trabalho Só que a gente foi buscar o resultado Virada Virada de jogo É isso aí velho Esse aqui é o time que tem Que tem Como é que fala É um time que tá Que tá Mais pronto Amadurecido né Ó jogadaça do Caleri Penteando a bola Bonito Tapa Tapa pro Vitinho Nossa Bola bateu no pé da trave Achei que ia errar O Vitinho bate muito bem Chuta muito bem Segundo gol dele Mais uma vez pela esquerda Lugar que ele gosta de trabalhar Olha que tapa bonito Quem aí contratou o Vitinho Depois de ver Como é que ele joga Aqui na Master League Comenta aí embaixo Eu contratei o Vitinho Pelo Nandão Muita gente Eu acho que nem sabia Que o Vitinho jogava bem assim Nem eu Nem eu Só que aí eu contratei aqui E pude constatar Olha o América Será entrou desespero agora Entrou desespero Começaram a chutar no meio da rua Mano Já passou 10 minutos Ah bom Achei que nem ia acabar essa bagaça O juiz deu 5 minutos de acréscimo Foi até os 99 Deu 9 minutos de acréscimo O juiz E acabou Mano Consegui uma vitória De virada Vitória difícil pra caramba Eu já tava puto Já tava arrebentando o controle Aqui no murro Aqui Porque o time não conseguia fazer gol E aí chegou o Vitinho Botou a bola no chão Jogou Pediu o jogo Né Botou a bola no chão Acalmou o jogo E fez dois gols Já era mano Tamo lá Vamos ver agora Vamos ver agora como é que ficou o Grêmio ali Caramba O Grêmio tá Opa O Grêmio perdeu Tamo a 3 pontos Já começa a chegar perto Uma rodada pode mudar tudo A gente pode chegar na liderança Então Vamos lá Em busca dessa liderança Que agora parece mais possível Ganhamos duas rodadas seguidas E isso deu Deu uma moral muito grande pro time Espera as próximas duas Vamos ver contra quem que é ali Só dar uma nadinha rapidão aqui Vamos ver Vamos ver quem que é as duas próximas vítimas Vítima do Santão A Ponte Preta Vixe Ponte Preta é embaçada Difícil ganhar no Ponte Preta Sou um cara que sempre enroça na Ponte Preta O Gabigol tá gostando ali De jogar O Gabigol vai sair fora Ele é emprestado da Inter mesmo Opa O Inter e a Ponte Preta O Inter é terceiro Briga direta ali E depois o Fluminense Bom Só jogo grande Brasileiro só tem jogo grande É isso aí Molecado Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário E comenta sobre a possibilidade De eu treinar o Atlético Mineiro Tem aí também Valeu É nóis Abraço Tamo junto E até o episódio de amanhã Meio dia Entra todo dia Meio dia no canal Que tem Master League Todo dia às 18 horas Tem Rumo Estrelado Abraço Fui Tchau